Tá aí, ó, o colonel Paulo Coutinho. Gente, ó, um homem de prenome Vitor, acusado de matar o jovem Bruno Ornelas, se apresentou acompanhado de uma advogada na delegacia de homicídios ontem à noite. Isso. Ele foi ouvido, liberado, fugiu do flagrante, não é? Não vai preso, vai responder em liberdade. Quem morreu está embaixo de sete palmos de terra, não volta. Bruno Ornelas Souza tinha 22 anos e foi morto. Foi no dia 6 de outubro, eleição deste ano, viu? Foi durante uma festa no bairro de Piripiri, no subúrbio de Salvador. Bruno, ele cobrou 500 reais que Vitor estaria devendo para a esposa dele. Quando a confusão aconteceu, o jovem foi morto com um caco de vidro. Foi uma só, uma garrafada só no pescoço. Ele cravou o caco de vidro no pescoço daquele que era o amigo dele. Sonharam juntos em ser jogador de futebol. Jogaram bola juntos. Tem fotos, inclusive, dos dois quando eram adolescentes. Tem, deixou uma criança. É assim, cara. Fugiu do flagrante, responde em liberdade. O que que acontece hoje? Rapaz, assim, hoje a pergunta é a seguinte. Se eu matar alguém, me esconder, três dias depois eu me apresento, eu vou preso? Não. Não vai. Não vai. No mesmo dia em que a morte do rapaz aconteceu, lá em Piripiri, vocês se recordam de uma briga onde um empresário da região do Cabula, ali do Sabueiro, morreu também? Briga de trânsito, discussão por causa de vaga? O rapaz, que também era conhecido da vítima, fugiu do flagrante, se apresentou depois no DHPP. Estivemos no dia ao vivo com a família. Está solto também. Também está solto. Falamos no começo do programa que a justiça tarda, mas não falha. Transcrição e Legendas Pedro Negri